Olá, olá, ouvinte da nossa rádio L Cristais, bom dia, bom dia, vocês que nos acompanham também pelo canal do Youtube. Hoje, 15 de julho, estamos aqui mais um dia para contar a história do livro do Clóvis Bovo. Já estou aberto aqui, hoje o tema da história diz o seguinte, um sábio muito humilde. Palavra do homem, Frei Boventura recusara diversas vezes o convite do Papa que o queria nomear cardeal da Santa Igreja. Um dia, quando lavava os pratos em seu convento, chegou uma delegação papal, trazendo-lhe o chapéu cardealício com a carta do Papa. Foi uma surpresa desagradável, pois pensara que já tinha desistido da ideia. Sem interromper o seu trabalho de cozinha, ele disse aos enviados pontifícios, pendure por ali esse chapéu, porque agora estou com as mãos ocupadas. Passaram-se os anos, realizavam-se em Roma o grande concílio de Leão em 1274. O cardeal Boventura era um dos membros mais destacados dessa Assembleia, da qual participavam 500 bispos, 70 abades e inúmeros convidados especiais, sob a presença de Gregório V. 35. Depois da terceira sessão, ele caiu doente e não se levantou mais. O próprio Papa foi administrar-lhe o sacramento da unção dos enfermos. O agonizante dirigia-se constantemente os olhos para o crucifixo, que segurava nas mãos a cruz fora o grande sinal de sua vida agitada. Quando em certa ocasião perguntaram-me o que livro tinha perdido tanta sabedoria, ele respondeu apontando para o crucifixo. Aí está o livro, onde aprendi as coisas. O enterro do humilde sábio foi soleníssimo. Todos os padres conciliares participaram da cerimônia. Fúnebres. Incontável a multidão que acompanhou o féretro do homem que abalou a Europa, mais com a unção do que com a erudição. Ele disse, ele que disseram uma vez, basta amar a Deus se quisermos ir para o céu. Uma simples senhorinha analfabeta pode amar muito mais o Pai do céu do que um professor de teologia. Muito bem, vamos agora para a palavra de Deus. Quem teme a Deus faz o bem. O que guarda a justiça encontra a sabedoria. Quem teme o Senhor encontrará um tesouro de felicidade e alegria e a herança de um nome que não passa. Está no livro do Eclesiástico, 15 de 1 ao 6. São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Nasceu em 1218, morreu em 1274. Essa foi a nossa história de hoje. Tenham todos um bom dia. Quem nos acompanha pela rádio web e também quem nos está assistindo pelo canal do YouTube. Até a próxima, se Deus quiser.